Oi, tuto pau, esse é um momento muito importante na minha carreira na internet Eu sou o que faz vídeo da Shein agora Não é patrocínio, foi do meu cartão de crédito mesmo E eu agora vou fazer esses vlogs assim, ó Oi, eu sou o Breno Moreiru, essa é minha mão na cintura Pois bem, eu comprei esse saco aqui, Shein de coisa dele Ele tá rasgado aqui só pra eu ver se tava tudo certo E aí eu não olhei se tava tudo certo e ele continuou aberto Esse dia é o terceiro dia de saco aberto É um momento importante na minha carreira Agora eu faço vídeo de compras, porque antes eu não comprava, né? As coisas que tão aqui nesse saco, eu comprei porque outubro, esse mês, tem vídeos especiais Parte das coisas que tão aqui são do figurino Ih, figurino, ih Outra coisa, olha a minha pele como que tá Eu tinha uns produtos, né? Só que já tem três meses que eu tô aqui e os produtos acabaram Então eu não sei ainda, não tô familiarizado com produtos de pele que tem no Brasil, menina Sim, eu sou um blogueiro que tem no Brasil Acabou, eu não comprei outros Eu também tô comprando coisa de casa, né? Então todo meu dinheiro tá pra isso Coisas de casa Deixa eu aumentar um pouco aqui Como eu tenho R$1,82, eu crio um tripezial Ai, o que que eu tô fazendo nesse vídeo? Aqui tem dois, três, seis, vinte coisas Vinte coisas nessa sacola, cheinho de coisa dentro Eu tô gravando aqui, esse é o meu quarto Porque tem um espelho aqui Então eu já vejo, tipo, tá bom, tá ruim É o que eu vou descobrir Esse vídeo é tão importante que eu até coloquei cueca pra gravar Como eu fico só em casa, eu aboli cueca nessa casa O que que eu falei? Essa brusa, eu tava muito empol... Eu amei que as coisas da Shein vem nesse pacotinho Vou usar, vou guardar tudo, não vou jogar nada fora Essa brusa, eu gosto muito de coisa oversized Ai, já gostei Vou ficar igual um boneco de posto? Mas é essa a intenção Vou experimentar Ai, era do jeito que eu queria Amei Eu não gosto de roupa muito colada, não Deixa eu ver o tamanho que eu comprei Ah, é só olhar aqui, né? L Sobrou um pouco debaixo do braço Mas é essa a intenção Eu tô parecendo uma bandeira Chique Eu não gosto de roupa colando no corpo, não, sabe? Mas eu comprei uma blusa colada Aprovado? Dá uma nota aí Eu vou dar minha nota e cê dá sua nota nos comentários Como eu falei que eu tô mobiliando casa Eu comprei inclusive um espelho Sim, nessa sacola tem de tudo Eu tava com muito medo desse espelho se quebrar No transporte Vejamos se o transporte da Shein empresta Olha esse espelho Ele é de colar na parede E é uma forma mais orgânica Não sei ainda onde eu vou colocar Mas eu vou colocar em algum lugar Eu não sei Ah, deixa eu abrir, né? Já que eu tô comprando aqui Esperei pra ver Se ia chegar mesmo Mas, assim, não é um espelho, não Ele parece ser de papel Ah, tá Ah, é um espelho, sim Sabe aquelas casas de espelho? É assim, ó Eu tô bem... Uh, danificado Olha aqui Tá danificado E aí, Shein? Já não gostei Quem acompanha esse tapete vermelho Sabe que deixa a bolsinha Porque eu fui influenciado pela Liso Sim Não cabe nem no celular Quer ver? Esse aqui é do papel que tava dentro da bolsa Pode ter uma cartinha de amor Porque quem resiste, né? Uma cartinha pedindo socorro Nada A alça vem dentro da bolsinha Ai, tem até uns correntes aqui De amarrar Ai, já vou usar Pagar o troco na padaria Porro da bolsa Mas... Mas... Tô com medo de quebrar aqui Ai... Não cabe nada Nada Isso aqui é minha mão Nem minha mão cabe nessa... Eu vou ter que andar com uma pinça Pra pegar as coisas dentro da bolsa Aqui Vamos ver se cabe o cartão Ó A identidade Será que cabe? Olha a minha identidade É isso Documentos na bolsa E celular no bolso Lá que cabe na bolsa 1010 É pelo estilo Eu gosto muito de bolsa Ai eu comprei mais uma Essa não veio com a sacolinha legal da Shein Essa aqui é uma proposta que cabe coisas de fato Novamente Vou olhar se tem uma cartinha romântica Eu sempre achei em Pense em mim Que não é um órgão do capitalismo É uma caminhonete de esqueleto Essa é bonita A outra também era Só não cabe nada Pronto pra cobrar minhas dívidas Mas a alça não é ajustável E aí bebês? Mas tá bom Eu gostei Posso usar uma alça Bolsa nova Gostaram? Nossa Cabe muita coisa aqui Essa Duas mãos Qual sua nota? Eu não estou preparado pra abrir esse pacote Adivinha o que? 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 Isso aqui são estrelinhas Pra eu colocar na minha parede Vai ficar muito fofo Sailor Moon Nossa 1010 Tô com medo que tem muita rebarba Mas acho que é do papel Isso não vai ficar na estrela Não vai É só do papel mesmo Eu não sei se dá pra ver Tá vendo menina? Uma estrela mais cis né? Essa vibe Vieram 50 estrelas Vou deixar o preço aqui pra você saber quanto foi Eu vou dividir 10 Não Eu vou pegar a metragem da parede E vou fazer conta Minha vontade era só jogar assim Eu devia ter feito na verdade essa conta antes de comprar Mas quando tiver instalado eu mostro Amo flores Aí eu comprei Tinha lá um arranjo de flor Só que eu não vi que era uma unidade de arranjo Bonita? Não Eu não gostei dessa folhagem Mas a florzinha até que dá pro gasto Ai Hum Cheirinho de exploração Comprar na cheinha é errado É só porque eu precisava de looks Veio um bônus Eu não vou usar isso aqui Vou tá sorteando meninas É um chaveiro bolsa pra colocar na bolsa Cabe moeda Vou usar assim Não vou sortear mais 1010 A flor não é que tá errado Entendeu? Eu que fui burro mesmo E não prestei atenção Mas dá pra fazer né Alguma coisa com ela Então não limpei isso Ah essa blusa aqui é o lacre Veio também nessa bolsinha da Shein Essa é a blusa colada Que eu falei Eu não sei se eu vou usar essa blusa Assim desse jeito não Eu pensei de fazer uma sobreposição Exemplo Assim já fica mais cis né Jogando ela aqui Ok Talvez a noite no escuro E eu sozinho Eu use essa roupa Aí eu vou ter coragem Uma vibes mais Claw Kardashian Problemas de imagem Por isso que eu compro na internet Eu aproveito Pra comprar muito acessório Sabe? Antes de mostrar os acessórios Eu queria mostrar A última blusinha Que essa é de figurino de vídeo Eu espero que fique bom O tamanho Porque a roupa é da seção feminina A blusa nem tem uma shana Mas tem que ser exceção feminina Vamos acabar com os gêneros Nem precisa ter shana né Pra ser mulher Nossa Desconstruí aqui agora Ah tá Tem uma ombreira aqui E aí vem uma coisa mais samurai Ah tá Passa um em cima do outro Ai não vou passar não Eu vou ter que tirar a blusa Pela foto Parecia que o tecido era mais rígido É um tecido de brusinha Mas eu gostei da estrutura aqui no ombro Eu só achei que seria um pouco mais armado Nossa Tô com cara de aeromoça Mas é assim que eu vou fazer o vídeo Aceita Já que estamos falando de figurino de vídeo A sacola ainda tá cheia tá Adivinha o que? Não Não é isso Minha mão é muito grande Tá difícil colocar isso aqui Ai Nossa Lubrificante aqui Será? Ai meu dedo grande mesmo E vai ficar assim Minha estética De repente Do aeromoça Eu saio pro porra Gostou da transição? Looks do dia para a noite Siga para mais dicas Eu vou ter que passar esse colete Que não tá bom Ai Gastura Eu tô todo arrepiado Eu queria ter um ferro a vapor Mas Eu tô Marvel Não tô Poderes Gostou da luva? Gostou? Isso não é pra vídeo Mas pode ser Ai É sobre isso A alça já é regulável A única coisa que me incomoda É essas etiquetas aqui Tipo assim Gostava colocar Sei lá Love Peace Fun Não Coloca Guiné Fashion O que eu quero saber de Guiné Fashion? Eu tô comprando pela bolsa Não pela etiqueta Gostava colocar um trem mais legal? Sei lá Star Fashion Mas Ai Amei Minha estética Tudo a ver né Eu com essa brusa E a bolsa Eu comprei três tamanhos Tá vendo? A família Tá vendo? Qual você gostou mais? Me conta Ai eu gostei muito dessa Eu gostei das três né Eu comprei das três Comprei outras luvas Essa luva aqui É um conceito mais Manga No caso ela só cobre o meu antebraço Se eu tivesse com uma camiseta de manga Ela ia ser assim Nossa eu gostei muito Não tá visualizando né Pera aí que eu vou trocar de roupa Pera aí que agora eu vou arrumar a manga Uma coisa assim Rebelde Eu gosto de rock Eu disse que eu tô livre e Rodrigo Mas deu pra entender né O conceito Espero que sim Vamos aos próximos coisas Comprei também Joias Que vão enferrujar em três dias Mas eu comprei Comprei porque meu dinheiro é capim né Deve ser Nossa isso não vai entrar no meu pescoço não Já engordou o pescoço? Eu já Não tô gostando Medo Ai pera aí que eu vou usar meu espelho Que veio com defeito Ai eu amei Ficou mais vegano né Gostei 10x10 Eu tenho medo de comprar por causa do comprimento Mas não ficou apertado Não virou a choker não Comprei essa aqui Ai Isso aqui pra compor esse look Que eu já estou Nossa eu sou muito roqueiro Nossa O que que eu tô tirando né Eu posso colocar várias Ai não posso colocar várias não Que esse aqui já é de várias Uma é metamorfose Meta Metamor Metar Meta Metamorfose Ambulante Esse aqui já é de várias Então assim Ah mas vem separado Ai olha esse planetinha Só pelo planetinha já é 10x10 Tá Essa é a composição Ah tá Esse aqui é junto E essa corrente é separada Que corrente com cara de vagabundo Ai Cristo Meu dinheiro é cabelo Ai E vem com um ajuste aqui ó Se você quiser correntão Correntinha Peraí que eu vou no espelho Eu amei Nossa Ignora meu cabelo Eu sei que agora que eu falei Você vai olhar Mas Se você olhar pro meu cabelo Deixa um like Agora eu vou colocar o correntão Nossa Meu Deus Esse aqui parece coisa de Refrigerante Sabe Vai ficar bom Medo Deixa eu ver E eu gostei Nossa Eu sou muito roqueiro Toca aí Barões da pisadinha O rock corre pelas minhas veias Eu comprei corrente hein Esse aqui eu comprei um igual ao que eu tenho Porque o que eu tenho já tá enferrujado Eu passo perfume em cima Eu sei que não pode Mas agora eu sou um novo homem Essa louva pode não parecer Mas tá esquentando para um caçado Essa aqui eu tava empolgado Eu queria um correntão Tipo as que a Stormi usa A sua cadela é de prata A minha é de bom bril Nossa Eu tô muito roqueiro Nossa Achei linda Linda que linda Linda Comprei tudo prata Como deu pra perceber Ai eu tô querendo usar umas coisas diferentes Assim Não sei se dourado é pra mim Eu me sinto com cara de bicheiro Eu acho bonito nas outras pessoas Mas como eu não tenho autoestima Como eu estou trabalhando a minha autoestima Eu vou fazer esse teste Espera ficar bom Qualquer coisa eu coloco na Malu Esse aqui também é um mix Será que ficou bom? Assim né Eu morava na Estônia Morei na Polônia também Os russos adoram esse aqui Então eu fico com medo de ficar com cara de traficante russo Sabe? É uma insegurança que eu tenho Mas é bonito não é? Vão ver A primeira Acho que isso aqui não foi nem 10 reais Medo Nossa que gostoso Ai eu gostei Olha o movimento Não ficou tão igual Eu pensava Dá pra fazer Hum E Esse aqui eu acho que eu vou colocar um pouquinho maior Eu gosto de colocar esse trem sem ver Por que que eu sou assim? Agora eu vou colocar esse aqui Esse aqui parece eclipse né? Mas é bonita Constantemente E auto-sabotando Ai mas é bonita Foi Nossa isso aqui já ficou demais Não 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 Niau Niau Gostou? Gostou das compras? Eu comprei Essas coisas Me fala aí Nota pra cada uma delas Qual você gostou Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Gostou desse tipo de vídeo? Conta aí também que eu quero saber É a primeira vez que eu faço Então me conta aí por favor Um beijo Te espero no próximo vídeo Neném É que tem vídeo toda semana Viu? Se inscreve Tchau 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 Tchau, tchau.